Uma dúvida bastante frequente é em relação ao uso de boné ou uso de gel e calvície. Então, frequentemente as pessoas perguntam ou falam Ah, doutor, a partir do momento que eu comecei a usar boné frequentemente, ou a partir do momento que eu comecei a usar, na empresa que eu trabalho, eu tenho que usar capacete, ou eu comecei a aplicar um gel no cabelo, e a partir desse momento eu desenvolvi uma queda de cabelo, meu cabelo foi caindo e eu acabei ficando calmo. Então, nós sabemos que não existe essa relação. Na verdade, o processo de calvície tem uma tendência genética, a pessoa nasce com a tendência ao desenvolvimento da calvície, e não vai ser o uso do boné, não vai ser o uso de gel ou de algum capacete que vai agravar esse problema. Claro, a única coisa que a gente tem que lembrar, principalmente as pessoas que usam muito boné, ou usam capacete de proteção, é que isso causa um abafamento no couro cabeludo, então a gente tem que ter muito cuidado com a higiene dos fios, com a higiene do couro cabeludo, até para evitar outros problemas associados, como a dermatite seborreica. Porém, isoladamente, nem o chapéu, nem o boné, nem capacete, ou mesmo o uso de gel, são causas de calvície. Legenda Adriana Zanotto